Olho pra uma cara de se vai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então em Chile sei que você gosta Olho pra uma cara... Segundo respeito à organização, beleza? E se vocês verem o coleguinha falando do lado Dá um salve no coleguinha Parceiro, cê vem aqui pra batalha Vamos fazer aquele silêncio e respeitar as minas, ok? Certo? Do meu lado esquerdo Mirela, diretamente de Manaus Do meu lado direito Arielzinha, diretamente do Grajaú Sejam juntos e sempre votem na melhor rima Paroímpa Certo? Mirela, começa Quatro vezes Dois partes Vem, vem, vem assim Vem assim, vem assim Isso é batalha da... Vai se puxar da sapivaras, calma Vem assim, vem assim, vem assim Com toda energia Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga o hippie Hopi! Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga o hippie Hopi! Hopi! Aê! 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 Se liga só que eu vou mandando aqui no proceder Vem de Manaus pra matar MC ruim aqui, cê pode crer Então tá ligado, mina? Que eu vou chegando aqui na disciplina Manda os versos aqui no RP E é desse jeito mesmo Quero ver você rimar Não te conheço Mas as rimas Quero ver você mandar E tá ligado Eu quero ver você mandar seus versos aí, mina Você quer ver mandando os meus versos no proceder Meu nome é Ariel Me conhece, mas vai se arrepender Porque você não vai me esquecer E pode ter certeza que eu vou te bater Porque você veio de Manaus na parada E a capital de Manaus é Amapá Só que sinceramente eu te explico na levada Aqui ninguém te ama e com você ninguém tapar E é isso Dois versos! Dois versos! Aê! Aê! Você já começou errando aqui no RP A capital do Amazonas é o Amazonas É Manaus, cê pode crer Eu até travei mas na improvisada Pra você saber como de geografia eu não mando decorada De geografia cê não manda decorada E de geografia pelo visto cê não manda nada Sinceramente eu sou freestyle Não manda geografia e também não manda freestyle Aê! Quem não manda freestyle é você Cê tem que aprender e estudar muito pra você ver Então na rima que vem aqui eu mando aqui Na disciplina tô travando mas eu tô rimando aqui Pra você e tá ligado que eu vou mandando aqui desse jeito Você também é ruim não vem me julgar do mesmo jeito Cê sabe mina que eu sou pragmática Não entende de geografia freestyle ou matemática Cê passou vários versos aqui na minha vez Porque sinceramente depois de hoje é meu feguei Aê! 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 Eu vou chegando flow e adrenalina Então menina, você vai segurar o baque Ou você vai peidar na hora de responder meu ataque Cê tá ligado que eu não vou reclamar Mas cê tá ligado, mina, que eu já venho aqui pra te explicar É das superpoderosas, é a docinho Hoje cê vai conhecer o meu lado ruimzinho Cê tá ligado que aqui eu tô morando aqui na disciplina Você é MC ruim, eu mando aqui na rima Você até falou que eu vou conhecer o seu lado ruimzinho Mas cê tá ligado que meu rap é só um caminho Porque sinceramente, aqui na minha arte O seu lado ruimzinho, pelo visto, é toda parte Cê tá ligado que eu já perdi, mas na rima eu vou fluir Só de tá aqui eu tô feliz pra caralho Então é isso aí Mas, mina, pode crer Você é foda mesmo e eu vou ter que... Gratidão até pelo seu elogio Mas não é por isso que eu vou deixar de trocadilho E fazer trocadilho aqui na sessão Porque eu tô aqui não é pra alisar É pra fazer improvisação Tem mais uma das duas Aê, aê Aê, aê Eu quis ser até boazinha aqui com você Mas eu sei que você também não manja TRP Cê tá ligado que eu tenho também respeito E com você, mina, vou batendo de frente aqui do mesmo jeito Eu tô até nervosa Mas cê tá ligado que na rima aqui eu também sou chevosa Aê 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 Gente Muito barulho pra Mirella Que é a primeira vez aqui E é muito foda É isso que eu quero família Da primeira e última batalha, certo? Gratidão Obrigada meninas Parabéns O número de 1 a 9 Aê 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 Vamos lá.